Eu tenho um cachorro! Calma lá! Ele é de lata! Bom, eu tenho muitas armas aqui no T-R-D-O, pessoal, como vocês conhecem. Eu tenho, inclusive, essa arma aqui, o dog-dog. Tudo bem? Sumiu! Ah, não, mano! Esse cachorro aqui é imortal, velho! Vai! Mudou de cor! Calma lá! Não, não, eu tenho uma outra solução. Aí, o doguinho, eu vou te dar uma pintada. Agora sim, dog estiloso. Esse dog aqui, estiloso, ele vai me acompanhar no vídeo de hoje, né, doguinho? Mano! Mano! Mano do céu, velho! Não, eu tô em choque, velho! Olha, galera, eu testei esses dias aí o King Kong, o Godzilla... Mano, deixa eu colocar aqui o Godzilla. Mano, olha só o nosso famoso Godzilla. Godzilla, caraca, mano. Olha, ó, aqui, ó. Caraca, olha o rabo dele, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Aonde... Vou deixar até em câmera lenta. Aonde ele passa... Olha isso, ele vai quebrando tudo, ó. Meu Deus do céu, galera. Não, esse daqui é brabo. Ele vai... Ele não vai conseguir pegar meu cachorro, eu acho. Vai, quero ver se tu consegue pegar meu cachorro, vai! Dá uma pisada nele, vai! Aqui, ó, se liga. Se liga. Ai, ó, meu cachorrinho ali, ó! Ó, meu cachorro, mano! Ah, beleza. Galera, aqui no T-Shirtown, hoje eu tô com uma arma que eu acho que vai conseguir... É... Acabar com ele. Que é... Esse cubo aqui, basicamente, isso daqui, galera, é a arma do buraco negro. Que eu vou colocar aqui. Tô começando a sugar as coisas, galera. Será que o buraco negro vai conseguir sugar? Fugou e sugou. Meu Deus do céu! Pa... Pausa, pausa. Mano, olha isso daqui. Eu acabei de sugar... Fugou de Zila! Ó, essa ponte, galera, ela fica, ó... Toda bamba. Vai lá, cachorrinho, vai! Eu vou cair! É, agora eu acho que o meu cachorrinho foi pra... Pra lá de Bagdá. Será que eu com essa arma aqui, galera... Do buraco negro... Eu vou colocar aqui um redemoinho. Eu vou lançar bem embaixo dessa ponte pra ver se a gente quebra ela. Aqui, ó. Vai, se liga. Se liga. Olha isso aqui, galera. Tá começando a mexer nas estruturas da ponte, hein? Vai! Olha isso! E o buraco negro tá cada vez... Aumentando mais... E cada vez ficando mais forte. Caraca! Mano, ele tá cada... Nossa! Olha aí, olha isso... Estrutura da ponte, velho. Caramba! Olha como que mexe a ponte, velho. Olha essa... Mano, olha essa ponte aqui, bizarra. Olha isso. Foi tudo engolido pelo buraco negro, pessoal. Cada vez mais, ó. Tá sugando tudo, ó. Se liga. Ah, vai pegar essa parte com certeza. Se liga. Eu quero ver se aquela parte ali do fundo vai ser sugada, gente. Vamos ver. Eu acho que se eu lançar um tiro de bazuca ali, ó. Aí... Aí é... É. Acabou de ser sugado. Vamos remover. Gente. Deu pra ver que esse buraco negro é bem interessante. Rapaziada! Vamos botar um buraco negro nessa casa? É uma beautiful house. Tem aqui o buraco branco. O que que seria um buraco branco? Caraca. Ele expande as coisas pra fora. Ele joga pra fora ao invés de sugar. Ele empurra as coisas pra fora, velho. Olha isso. Caraca. Esse buraco branco, ele é bizarro. Bizarro. Deu pra ver que quanto mais forte fica o... Quanto maior fica o buraco negro, mais forte ele fica. Isso daqui, pessoal, é o Bart Simpsons. Buraco negro aqui, ó. Na bunda dele. Caraca. Esse que eu quero ver, hein. Olha isso aqui, pessoal. Se... Ó. Se desintegrando tudo, ó. Câmera lenta, os pedacinhos, ó. Cara, olha o poder... Disso daqui, mané. Não, engoliu tudo ele. Não, engoliu... Mano. O buraco negro engoliu. Os Simpsons. Ah, isso aqui tá bizarro, mano. Ahn... Neymar? Sai pra lá, Neymar. Neymar? É. Esse Neymar aqui... Ó, explodiu tudo, galera. Explodiu tudo. Esse Neymar aqui, o bom de futebol... Vocês já conhecem, né? Um vídeo pra vocês dele na Copa. Ô, menino Ney. O Hexa não veio, menino Ney. Então, vou ter que te jogar pro espaço. Com o buraco negro. Vai ser esse daqui, ó. Eu, na verdade, vou jogar ele, galera, pro espaço. Literalmente. Vamos ver se é possível. Eu vou colocar ali embaixo, ó. Vai. Será que eu consigo levantar o menino Ney, galera? Tá começando aí uns pedaços, galera. Olha a chuteira dele ali, ó. Isso aqui é muito... Muito satisfatório. Muito. Eu tô literalmente... Mano, olha o poder desse buraco negro. Ele tá levando tudo pro céu. Literalmente, velho. Tudo, tudo, tudo. E eu acho que vai levar o menino Ney também. Cara, esse aqui... Não, esse aqui tá bizarro. Esse daqui tá bizarro. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui. Esse buraco negro aqui, ó. Que é um redemoinho, basicamente. Vamos ver o Neymar girando. Ó. Triturando o estômago dele, véi. Muito louco. Meu Deus do céu. Mano, ele vai ficando cada vez maior. E aí cada vez mais forte também. Caraca. Não, vai cortar o menino Ney no meio, fi. Tá pegando tudo. Nossa, galera. Esse aqui chega até lagar, mano. Vou te engolir aqui, ó. Vai, dá-lhe buraco negro. Agora vai dar. Agora vai dar treta. Mano, vocês viram isso? A cabeça dele sendo engolida. É. Coitado do menino Ney, pessoal. Agora tá lá no buraco negro. Vortex. O que que é isso daqui? Tamo aqui na vila do... Caraca. Caraca. Calma aí, calma aí. Tá girando tudo. Calma aí. Calmou. Meu Deus do céu. O que que um buraco pode fazer na... Na... No Minecraft, cara. Cara, meu Deus do céu. Speed. O que que eu... Vou jogar na vaquinha. Ó. Tá aos poucos. Ó, se liga. Aos poucos... É muito louco. Calma aí. Porque tem vários tipos de buraco negro, velho. Eu não sabia que existia todos esses tipos. Por exemplo, esse daqui é o redemoinho. Vamos ver o cinza. Grey. Ele meio que pega em câmera lenta as coisas, ó. Ó, ele carrega. Aí suga as coisas, ó. Esse aqui é meio em câmera lenta. Olha que doideira. Ele vai desintegrando as coisas. Ó, ele carrega e agora vai sugar tudo, ó. Sugou. Ó. Ah, mano. As ideias. Que doideira. Tá, é... Vamos ver se um buraco negro, pessoal, é capaz... De engolir toda essa vila do Minecraft. Não... Vamos ver se é possível, galera. Porque esse jogo aqui é bizarro. O que é do meu cachorro? Mano. Não tem nem como queimar o cachorrinho. Fiquei feito de aço. Buraco negro. Ó. Tá começando a sugar, rapaziada. Sugou a cama, ó. Nossa, as ideias, mano. Pegou tudo. Vamos ver se esse buraco negro é capaz de destruir a vila do Minecraft. É... Eu acho que deu um estrago, né, gente? Deu um estrago bem legal. Isso daqui, mas cadê meu cachorro? Ah, continua aqui. Olha, ele vai me acompanhando nos videos de Shardown, mano. Eu tô até já... Prevendo. É... Meu Deus do céu, velho. Não. Vai morrer desse jeito aí, mano. Vamos fugir daqui. Ah, ó. O cachorrinho ali junto comigo no meu carro, ó. Nice, nice. Ah, eu quero passar aqui pro outro lado. Ai. Caraca, velho. Pô, mas eu vou chegar aqui, mano. Antes. Ai, travou. Travou, 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 travou. Mano, não consigo andar. Tô acelerando todas. Ai, 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 ai. Agora lascou. O trem vai me empurrar. Sei lá até aonde... Que o trem vai me empurrar. Que agora ele saiu do trilho também. É. Mano, sabe o que eu vou fazer? Tentar... É... Que o trem seja engolido pelo buraco negro. Ó, eu vou vir aqui. Vou colocar aqui, ó. Black. Holy. Ó. Ele vem dali, ó. Então eu já vou colocar o buraco negro aqui, ó. Vai. Ai, não deu. Travou meu jogo. Vou colocar... O buraco negro aqui, ó. Aqui, ó. Vai. É agora. Chegou o fim. É. Isso que eu chamo... De uma engolida de respeito, velho. Ave Maria. Quero ver isso aqui de novo em câmera lenta. Não, isso daqui, galera... Chega a ser bizarro. Chega a ser bizarro isso daqui, ó. Vai. Câmera lenta, vai. Ó. Mano, que engolida que dá, velho. É um buraco negro que vai sugando tudo, ó. Ele suga literalmente tudo, ó. E ele vai sugar até você. Se você não deixar o like nesse vídeo. Meu Deus, pessoal. Esse daqui é o meu mapa. É o mapa da Mega Rampa. Tá. Antes de destruir, eu tenho um desafio. Que é pegar esse ônibus aqui. Que é o level 1. Rampar. Ah, eu tô de boost. Aí fica fácil, né, ó. Vai. Opa. É, eu acho que eu passei. Então agora eu tô só com uma motinha, galera, ó. Ó, eu tô só com uma motinha aqui, ó. Ó, dale. Tá, mas esse mapa aqui tá bem, mais ou menos, né, galera. Bem, mais ou menos mesmo, ó. Hoje o nosso objetivo é testar, como eu falei pra vocês, os buracos negros, né. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar. Eu vou colocar agora tipo... Vortex. Que é tipo um redemoinho, eu acho. Vai, jogar ali, ó. Bem no centro. Vamos ver se ele vai conseguir... Puxar tudo, ó. A ponte já tá começando a balançar, hein. Cara, olha o poder... Isso daqui. Os barcos... Já tão começando a fazer uma rotação já, ó. Circular. Cara, isso daqui é muito forte. Olha isso. O barco já tá levantando o voo. Meu Deus. Isso daqui é muito forte, velho. Ó o cachorrinho boiando ali, ó. É um pangaré. Ó, tem aqui, galera, o buraco negro, né. Se a gente deixar ele bem pequeno, ele... Mano, olha o que é pequeno. Ó. O tanto que suga, velho. Se deixar ele pequeno. Nossa senhora, velho. Quanto menor o buraco negro, velho. Mais forte ele é. Oh, mano. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Não, não, não. Chega, chega. Chega, chega. Chega porque o negócio aqui, galera, ele tá... Tá bem tenso. Ô, villager. Eu tenho um presente de ir pra te dar. Aqui, ó. Um presente de ir pra te dar. É. Presentinho top esse. Esse villager tá só o esqueleto, ó. Só... Ah, vai ficar agora o esqueleto. Ó. Cara, tá tirando tudo. Ah, isso daqui é... Doideira. Foi até um cachorrinho junto lá, ó. E foi. Quanto menor o buraco, mais forte é o impacto, parece. Uma árvore, velho. Olha isso aqui, ó. Que faz uma árvore. Ó. Acabou a... Mano, vamos ver quantos segundos. Um, dois. Mano, isso aqui é bizarro. Ó, em câmera lenta. Árvore sendo sugada. Muito louco. E foi essa aqui, galera. A nossa experiência de hoje. É... Usando buraco negro, gente. Aqui no tier down. Down. Cara, que experiência maluca. Eu não esperava ver uma arma tão louca como essa. Comenta aí mais experiências pra gente fazer aqui no tier down, tá bom? É, e lembrando que tem vídeo todo dia. Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Vejo vocês na próxima. Um abração do Lipão. Fui. E tchau, tchau.